Você que tá aqui, possivelmente você já viu os meus outros dois rios, aonde eu falei sobre CNV pra vender mais. Se você não viu, você vai lá no meu feed, acompanha e depois volta nesse aqui. Hoje eu vou falar sobre a segunda grande porta pra você melhorar a qualidade dos seus atendimentos e vender mais, que é a empatia. Você sabe o que é empatia? Você é empático ou você é simpático? E você sabe a diferença dos dois? Vou falar bem rapidinho pra vocês. A empatia é você realmente conseguir se colocar no lugar do outro, com as suas dores e os seus sabores de viver o que ele está vivendo naquele momento. E a simpatia é você simplesmente falar, esquenta não, vai passar, daqui a pouco passa. Ou você competir pelo pior, não, relaxa, pior eu que já me separei cinco vezes, pior eu que já perdi duas vendas esse mês. Isso não é ser empático, isso é no máximo ser simpático. Quer saber mais conteúdo sobre isso? Acompanhe esse Instagram e não perde nenhum rios. Acompanhe esse Instagram e não perde nenhum rios.